Jogar Se não vir o seu nome, toquem um espaço para adicioná-lo Chamando todos os filhotes, todos os filhotes Aqui é o Hyder Uma grande tempestade causou problemas por toda a Bahia da Aventura Precisamos de todas as patinhas para este resgate E precisamos especialmente da sua ajuda Pode ajudar a Patrulha Canina a salvar a Bahia da Aventura? Muito bem, vamos conferir todos os lugares onde nossos amigos precisam de ajuda Navegue pela Bahia da Aventura para ver onde precisamos dar uma patinha Para ver os prêmios que você pode ganhar em uma missão, toque aqui Quando você vir a localização que quiser, toque em um filhote para conduzir a missão A Bahia, escolha um filhote para conduzir o resgate Não perca, reutilize O capitão Codobalho precisa de ajuda na Bahia O barco dele estava carregando alguns itens recicláveis Quando a tempestade formou ondas enormes que derrubaram tudo na água Precisamos de um filhote reciclador e um filhote de resgate aquático para este trabalho Rock e Zuma, é com vocês Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Veja como ajudar a Patrulha Canina na corrida do resgate Ótimo trabalho Você também pode ajudar É isso aí Quando chegar num lugar que não consegue seguir adiante Chame o seu filhote parceiro Muito bem Ajude Zuma Toque na insígnia do Zuma para ele nos ajudar Conte comigo, Rocky Obrigado, Zuma Adoro guloseimas Ajude Zuma Toque na insígnia do Zuma para ele nos ajudar Você conseguiu, Rocky Muito bem, Zuma Adoro guloseimas Essa não Incrível Ajude Zuma Toque na insígnia do Zuma para ele nos ajudar Você conseguiu, Rocky Muito bem, Zuma Mais guloseimas Mais guloseimas Isso Essa não Cuidado, Marshall Eu não quero me molhar Eu sou a captura do dia Olhe Quem é a boa morsa? Incrível 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 Uhul Uhul Ai Estamos a caminho, Capitão Rodovalho Incrível Isso Isso Eba Achamos as tartarugas bebês Incrível 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 Ei, Capitão Rodovalho Estamos a caminho, Capitão Rodovalho A tempestade derrubou um monte de coisas da água Precisamos encontrar todos os itens recláveis que caíram na baía Arraste seu dedo pela tela para guiar o meu farolete para encontrar as coisas submersas que precisamos tirar da água A baía está ficando limpa A baía está ficando limpa Outra ótima pegada Encontrou A baía está ficando limpa Outra ótima pegada Ótimo trabalho Achamos todos os itens É isso aí Agora a água está toda limpa Eu, Capitão Rodovalho, pode levar os itens recicláveis aonde eles precisam ir É isso aí Nós limpamos a baía Veja quantas guloseimas de filhotes você reuniu Excelente Você ganhou um osso de prata E veja todas as insígnias que você ganhou Toque em jogar novamente para escolher outra localização Ou um toque no farol para escolher outra localização Patrulha canina Pro farol A baía Escolha um filhote para conduzir o resgate Então, gente Esse foi o meu vídeo Espero que você tenha gostado Falou Tchau Tchau Tchau